Música Olá, sou o Dr. Charles, sou o diretor clínico daqui da Oralcim de Porto Alegre Quero trazer uma informação para você Você conhece implante dentário? Sabe como é que é? Como é que funciona? Pois bem, implante dentário é apenas um pequeno pino de titânio Que é um material biocompatível e que vai funcionar como se fosse uma raiz de um dente Portanto, ele é colocado dentro da gengivinha e funciona basicamente como se fosse uma raiz de um dente Em cima desse implante, a gente posiciona ou coloca um dente seu fixo Portanto, você vai ter condição de mastigação e de função igual ou muito semelhante a um dente Função e estética, tá bom? Maiores informações, quer conhecer um pouquinho mais sobre o tratamento com implantes dentários Estou à sua disposição aqui na Oralcim, tá bom? Até a próxima!